Já aprendi voar Dentro de você Ancorar no espaço Ao sentir cansaço Ossos da jornada Já Aprendi viver Como vivi no Um cacique arara Cultivando a aurora Luz de sua tiara Eu amo você Terra minha amada Minha orca, meu iglu Minha casa Eu amo você Pérola azulada Conta no colar de Deus Pendurada A benção Minha mãe Já Aprendi nada Em seu mar Azul Adorar Água Homem, peixe, água Fonte iluminada Nada Aprendi a ser Parte de você Parte de você Respeitar a vida Penso na barriga Penso na barriga Quantos mais vão aprender Eu amo você Eu amo você Eu amo você Pérola azulada Pérola azulada Conta no colar de Deus Pérola azulada Pendurada Abenção Abenção Minha mãe Eu amo você Terra minha amada Minha orca, meu iglu Minha casa Eu amo você Eu amo você Pérola azulada Pérola azulada Conta no colar de Deus Eu amo você Pérola azulada Pendurada Abenção Minha mãe Terra 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 Por mais distante O errante Navegante Navegante Quem jamais Te esqueceria Eu amo você Eu amo você Eu amo você Pérola azulada Pérola azulada